Oi, olá, olá! Gente, estou repostando este vídeo porque o outro estava com o WhatsApp errado. Agora está aí, certinho. Dois WhatsApp para vocês entrarem em contato, mais um Instagram da loja. Tá? Agora sim! Vamos para o vídeo, então! Gente, eu vou começar mostrando esse casaco Teddy com essa gola incrível. Ele é forrado. Ele tem bolso e ele tem um botão. Esse é estilo casaco, ele não tem capuz. Mas olha como ele é elegante. Esse está R$ 160,00 e vai ter nas cores azul marinho, que eu já até deixei aqui o azul marinho. Olha, com forro. E tem o vermelho também. Olha o vermelho. A gola. Muito elegante esse Teddy, né, gente? Ai, olha isso! Acho que eu vou vestir o vermelho também para vocês verem. Gente, olha o vermelho. Ele é tamanho único, tá, gente? É tamanho único. Olha, e vestindo... Acho que até R$ 48,00 ele vai. Porque ele está meio folgadinho em mim. E eu sou R$ 46,00. Então, Teddy com bolso, com forro. Gol, gola, R$ 160,00. Faz envios a partir de R$ 500,00, né? R$ 500,00 faz envios, tá? Das mercadorias variadas, né? Variadas. Aí no Teddy, gente, vai ter casaquinho também. Eu vou lá mostrar o casaquinho, peraí. Olha o casaquinho. Olha essa cor. Só que essa cor só vai ter no casaquinho, tá, gente? Olha que lindo. E vai ter qual a outra cor nesse casaquinho? Azul marinho. E azul marinho também. Olha, gente, o casaquinho. Esse é R$ 110,00, tá? Serviu em mim. Ele é abotoado. Tem botão. Forro. É um Teddy casaquinho. Nas cores que a gente falou. Bem gracinha também, hein? Gente, continuando nos casacos. Esse de lã batida, na altura do quadril. Olha esse casaco. Ele acompanha esse cinto bem largo. Tá? Olha os botões, são largos. Vai ter na cor rosê e azul? Azul marinho. Azul marinho. Azul marinho. Rosê e esse verde oliva militar. Esse está R$ 120,00. E vai ter o longo também, que ela vai pegar aqui pra gente. O longo, olha. Esse R$ 130,00? R$ 130,00. R$ 130,00. Deixa eu colocar o cinto. Ó, o cinto bem largo também. Pra trás. Gola. Ó, lã batida. Olha o casacão, gente. Baita de um casacão. Esse que cores vai ter? A mesma cor do fundo. Mesma cor. Rosê e azul marinho. R$ 130,00. Gente, olha esse vestido vermelho. Maravilhoso. Esse tá quanto? R$ 110,00. R$ 110,00. Tecido. Muito... É um crepe. Muito legal. Ó a gola dele. Até qual numeração? Do 38 ao 42. Do 38 ao 42. Olha o babado. Fluído. E... Azul marinho. Pronto. Preto. E Rosê. Ela já até sabia que eu ia perguntar. Olha o detalhe desse daqui. Também num crepe. R$ 145,00. Olha. R$ 145,00. Olha só o babado dele aqui, gente. Ah, tá. Ele seria um transpassado, só que é costurado. Olha, ele tem um babado transpassado. A fitinha, elástico na cintura, lastex na cintura. R$ 145,00? R$ 145,00. E as cores? Com fundo preto e essa cor lavanda. No atacado, aqui na loja, quantas peças? Quatro peças variadas. Variadas. Vende varejo também? Só no sábado. Só no sábado e o preço aumenta? Aumenta. Acrescenta um pouquinho. Só no sábado, se você quiser comprar uma peça só. Veio aqui comprar um casaco TED só, venha no sábado. Tá? Ou então, você vai ter que comprar, em atacado, cinco peças. Que mais? Essa saia maravilhosa? R$ 85,00. Gente, essa saia é babada. Eu vi no Instagram. Olha o tecido. É tricoline, né? Tricoline. Tricoline, mas é grosso. Quase uma sarja. Olha, gente, que lindo. Com a blusinha que ficou show. A blusinha tá quanto? R$ 35,00, 100% algodão. R$ 35,00, 100% algodão. Ela é crópede, mas é compridinha. Tanto a manguinha... Oi? Compridinha. Uma t-shirt compridinha. Tá vendo? Olha, dá pra dar um nozinho. R$ 35,00. Olha, muito fofa. E a saia tem várias cores também. Tem no Instagram, né? Tem no Instagram. Gente, a loja não tem catálogo. Vocês têm que olhar os modelos no Instagram. Tá? Olha, é esse crópede de lese. Esse quanto? R$ 60,00. R$ 60,00. Tem outras cores? Eu sou branquinho. Tem outras cores. Branco, pink, laranja. Branco, pink, laranja e azul. E a saia também, linda. R$ 75,00. R$ 75,00. R$ 75,00 na saia. Agora, vamos pra cá. Esse aqui é o crópede, é o mesmo preço? R$ 35,00. R$ 35,00 a t-shirt. Essa é mais compridinha? Mais compridinha. Mais compridinha do que aquela. E a saia jeans? R$ 75,00. R$ 75,00. R$ 38,00 e R$ 42,00. R$ 38,00 e R$ 42,00. Nem preciso perguntar, ela já vai falando. Olha essa t-shirt. Com esse ursinho, tá muito na moda, ursinho. R$ 45,00. R$ 45,00. Tamanhos? R$ M e G. O G veste qual numeração? R$ 42,00. R$ 42,00. Olha a calça, a clochá. O cinto acompanha? Acompanha o sentido. Olha, acompanha. R$ 65,00? R$ 65,00. Gente, essa saia cor de rosa também tem várias cores, né? Tem várias cores. Várias cores. É linda demais, porque eu vi... R$ 85,00 eu vi no Instagram também. Tem muitas cores dela. Essa daqui é um brim, né? Sarja, tipo um sarja. É, sarja é um tipo de brim. Um brim mais fino, né? Não é o indigo. Mas olha, o zíper, cos, babado e várias cores. E a blusinha? R$ 55,00. R$ 55,00. Com bastante elasticidade. Tem cores? Tem. Ah, botou a jeaninha em várias cores. No PMG. No PMG. Aqui tudo vai ser até o R$ 42,00, né? É R$ 42,00. Gente, aqui é pra gente esbelta. A não ser o casaco lá. Os casacos que eu mostrei, eles servem até o R$ 46,00. Tem também uns chemises que servem até o R$ 46,00 de tricoline que eu vou mostrar. Aliás, eu fiz look. Vou jogar a foto aí do lado pra vocês verem. Olha essa blusinha. Linda também. Olha os botões dela. Quanto é essa? R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 55,00. Muito chique. E a saia? A saia é tecido tipo alfaitaria. Não sei que tecido é esse não, mas é coisa boa. Com renda nos entremeios dos babados. Essa é quanto? R$ 75,00. R$ 75,00. Gente, eu amo essa saia. Com babados assim, sobrepostos. Tem várias cores, né? Quanto? R$ 65,00. R$ 65,00 PMG. A lavanda. A lavanda. É a lavanda que eu tô falando. R$ 65,00. E a de bolinha é quanto? R$ 75,00. R$ 75,00. É outro tecido, por isso, gente. É um tecido pliçado. E totalmente diferente. Eu vou regir no marcoar R$ 70,00. R$ 70,00. R$ 70,00. Também veste até o R$ 42,00, né? R$ 42,00. Ainda bem, porque senão eu ia sair feito um bolo de noiva. Porque R$ 46,00 com um vestido desse. Eu não ia resistir, gente. Linda demais. É diferente. Né? É diferente. Porque todo mundo usa essas daqui que são maravilhosas também. Mas essa daqui poucas pessoas têm. Eu não vejo muito na rua. Mas eu acho demais. Olha essa blusinha. Eu amo essas blusinhas românticas. Quanto é essa? R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00. Tecido, crepe, tamanho único. Vestindo até um R$ 42,00 também. Tem outras estampas? Tem outras cores. Tem outras cores. Essa também? R$ 40,00. R$ 40,00. Outras cores também. R$ 40,00. Cores e tamanhos. Olha essa que fofa. R$ 60,00. R$ 60,00. Essa é a tricoline, né? Tricoline. Com botõezinhos forrados. Tem outras cores, né? Tem outras cores. PMG. PMG. E a saia com botões dourados. R$ 90,00. R$ 90,00. Esse é mais claro e esse é mais escuro. Tão claro e tão escuro. Ali do lado também tem manequins? Vamos lá então. Deixa eu só dar um close. Eu amei essa blusinha de ursinho. Serve em mim? Não, né? Será que serve? Quanto tá mesmo? R$ 45,00. R$ 45,00. Gente, é o must do momento. Esses ursinhos. Lembrando que na Limonada Rosa vocês vão encontrar promoções. Só que as promoções... Tem muita, muita promoção. É só aqui na loja. Não faz envios. Mas vale a pena, gente. Porque tá maravilhosa as promoções. Por exemplo, aqui é tudo R$ 20,00? R$ 20,00. Olha, qualquer peça aqui é R$ 20,00. Mas hoje o vídeo não é de promoção. Mas eu não resisto para mostrar um pouquinho, pelo menos. Olha, R$ 20,00. Só que assim, não tem tamanho. Você vem aqui e você vê o que serve, o que serve para as suas clientes. Olha, promoção. Olha que maravilhoso. R$ 3,00 por R$ 200,00. R$ 3,00 por R$ 200,00. Mas vamos para os lançamentos. Esse vestido. Olha a manga dele. Esse azul marinho. R$ 110,00. R$ 110,00. Olha essa manga. Gente, que manga é essa? Olha essa manga. Olha isso. Que maravilha. R$ 110,00. Vai ter outras cores? R$ 1,00. É o mesmo daquele? Não. É outro? Não. Esse lá tem bolinha. Esse aí não tem. Ah, tá. E a manga daquele não é diferente. Eu estou vendo que a manga é super diferente. Esse daí, lindo demais. Vermelho. O que mais? Coral. Coral. Preto e azul marinho. Preto e azul marinho. Saia. Olha que saia clássica. Olha que saia. Meu Deus, que saia. Olha isso. A mistura de cores. Tecido super gostoso. A alfaiataria. Quanto essa saia? R$ 75,00. R$ 75,00. E a blusinha? R$ 38,40. R$ 30,00. R$ 30,00. O que você falou sobre a saia? Eu tenho R$ 38,40,00. Tamanho R$ 38,40,00. A blusinha R$ 30,00. Tem outras cores? Tem outras cores. Tem outras cores também. Vestido... É linho? Esse aqui é linho. Esse bege. R$ 100,00. R$ 100,00 esse vestido. Mas esse é promoção? Está na promoção. Mas aí não envia, né? Então esse eu nem vou mostrar. Porque ele já está no outro vídeo da limonada rosa que eu já fiz. Esse também é promoção. Então nem adianta mostrar porque não vai enviar, tá, gente? Hoje o vídeo é só para as peças que enviam. Esse é promoção? Também. Então, gente, ó, promoção é só aqui na loja, tá bom? Não envia. Posso até mostrar, mas vocês têm que saber que não envia. Agora esses daqui que é lançamento, eles enviam. Ó. Coleção de verão. Coleção de verão. Esse aqui tudo promoção, que só vende aqui na loja. Ai, é uma tentação, né, gente? Dá vontade de mostrar tudo. Olha. Cinco. Como que é o preço aqui dessa promoção? Uma é 15. Na compra de cinco peças fica 10 reais. Gente, 10 reais roupas da limonada rosa. Só que você tem que vir aqui comprar. Você tem que vir aqui. Ah, não resista. Eu vou mostrar um pouco. 10 reais. Você comprando cinco, sai 10 reais. Se não, vai sair 15. Olha essa blusinha. Olha. 10 reais. Gente, limonada rosa. 10 reais promoção. Olha, gente, eu não falei que o ursinho tá sendo um must do momento. Olha, aqui na limonada rosa, três blusas, né, com ursinhos? Tem três modelinhos. Três modelinhos. Aquela que eu mostrei com pedraria. Essa daqui também com pedraria. 45 reais. Essa é uma malha, né? Tamanho? Tem gente. Tem cores? Branca e preta. Branca e preta. Olha, essa que fofa. 35. 100% algodão. Tamanho? PM. PM. Agora eu vou te mostrar a saia. A saia. Deixa eu ver o tecido. Nossa, é algodão. Que tecido gostoso. Ah, e tem essa outra cor. Ela pegou aqui pra gente ver. 35. Gente, tá bombando. Tá bombando os ursinhos. Deixa eu mostrar a saia pra gente. Quanto tá a saia? 65. 65. 65 o algodão. Tamanho? MG. MG. Tem outras cores? Tem várias cores. E o tecido, gente, vocês não tem noção. É um algodão fininho. Uma delícia de algodão. Já lançamento verão. Olha, tá? Esse look tá incrível. Nossa, amei esse look. Olha, gente. Outras cores daquelas saias que a gente mostrou. Gente, eu vou mostrar esse chemise pra vocês. Olha que maravilhoso. De tricoline. Eu nunca vi um chemise igual esse. Eu fiz looks. Ele tem lese na ponta. Acabamento em lese. Olha só. Um pouquinho mais comprido atrás. Um pouquinho mais curto na frente. Tem no tom cinza também. Olha que lindo que ele é. E tem também a saia nesse tecido que eu já mostrei. Mas vou mostrar de novo. Gente, olha a saia. No mesmo tecido da chemise. E o mesmo acabamento. Olha isso, gente. Uma saia muito verão. Bem gostosa mesmo. Você pode usar com uma t-shirt. Aqui também, da Limonada Rosa. Tem várias t-shirts de algodão. Vai ficar super lindo. E eu vou mostrar pra vocês umas t-shirts agora. Já mostrei, mas eu vou mostrar mais alguns modelinhos. Olha, esses aqui são uns modelos. Mas eu vou mostrar mais. Quanto? 50 reais. Gente, que linda. Olha essa blusinha. Estilo um cropped. Estilo balonê. Essa tá 50 reais. Só aqui na Limonada Rosa que tem. Ela é dupla, né? Nossa. O tecido assim é duplo aqui. Tem outras cores? Tem. Deixa eu pôr aqui. Daí você já pega outra. Gente, agora eu vou mostrar as blusinhas de tricô. Essa é quanto? 45. 45. Tem várias cores. PMG. Olha essa branquinha. Canelada. 45. Olha essa aqui fofa. Com elástico na barra. 45 também. Agora é 55. 55 essa. Botou a Dinha. Tricô. Todas essas blusinhas super combinam com as saias que tem aqui. 55. 55 essa. Olha, essa é um estilo garrafinha, mas tem a gola, botãozinho. E tem mais cores, lógico, né? Cores e tamanhos. Olha, essa é com botãozinho. 55. O verde super lindo. Aqui, a Lese, outra cor. A gente mostrou a branca no manequim. Agora a gente tá mostrando a pink. Olha o acabamento. Quanto é essa mesmo? Essa tá 60. E essa de tricoline, a botuadinha, que a gente já mostrou no manequim. Agora na branquinha. Quanto é essa mesmo? 60 reais, gente. PMG. Olha, blusinhas lindas pra combinar com as saias. Gente, saia e blusa. Olha, essa blusa com elástico, tecido maravilhoso. É a botuadinha, tem golinha. É estilo camisa, é bem compridinha. Tá vendo? Aqui ela tá por dentro da saia. Tem outras cores dela? Só nessa cor, gente. Olha o tecido. No PMG. Tá? Um tecido... Olha a manga dela. Que linda. No PMG. Quanto mesmo ela? 50. E a saia quanto? 75. 75. Olha o acabamento da saia. Com uma leve transparência. Oi? Com o pompomzinho, né? Olha, aqui também tem pompomzinho. Tá vendo? Super diferenciada. Amarra aqui no quadril. Gente, saia de tule. Incrível. Linda demais. Qual o tamanho dela? PMG. PMG vai ter lavanda. Vira o cabide pra gente ver. Off-white. E qual a outra cor que você falou? preta e branca e rosê. PMG. Divina, gente. Olha isso. Look maravilhoso. Você pode formar com essa saia. Só aqui na Limonada Rosa tem, tá? Não vi em nenhum outro lugar do Brás uma saia como essa. Gente, vou me despedir então de vocês. Dessa loja incrível. Limonada Rosa. Com esses manequins maravilhosos. Beijos. Até o próximo.